Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de jogo do Atlético, mas a gente vai falar de outros assuntos aqui também. Temporada chegou num momento que o Atlético disputa pouca coisa, então a gente vai falar sobre a chegada de Alex Leitão, ex-seor do Orlando City, que agora vem pra ser seu geral do Clube Atlético Paranaense, pra ajudar numa parte mais organizacional, numa parte mais de metodologia. Vai deixar o futebol mais pro Alexandre Matos, mais pro diretor de futebol que vem aí, mas o Alex Leitão, ele também vai dar seus palpites ali do futebol. É natural. Um cara muito forte no mercado, um cara de uma bagagem muito grande e um cara que tem um Twitter. O Twitter, às vezes, é uma grande ferramenta pra gente entender alguns pensamentos, algumas posições em relação ao que um profissional pensa. Eu fui lá no Twitter do Alex Leitão e separei alguns tweets que eu considero muito interessante, muito interessante, pra gente trocar uma ideia aqui, pra que a gente possa compartilhar algumas opiniões sobre opiniões do Alex. É o comentador de opinião, né? Não é uma posição que eu gosto de estar. Espero que a gente possa ter uma coletiva muito legal do Alex Leitão, pra que a gente possa ouvir mais dele. Mas, no momento, é a ferramenta que a gente tem. E eu queria começar a falar com vocês sobre um tweet que ele cita o jogador do Atlético. Se você for pesquisar ali, tem algumas citações do Atlético. A primeira foi essa, né? O garoto falou, dá a bola em mim, que personalidade. Que jogadorzaço junto ao Vitor Roque nos dá a esperança de um 9 pra seleção. E o campeonato em cada jogão bom demais. Ele falando, basicamente, do Hendrick e elogiando o Vitor Roque. Acho legal trazer, assim, porque, de alguma maneira, é um olhar pro Atlético e é um olhar de como o Vitor Roque também fez muita gente de fora olhar pro clube. Então, achei interessante. Ele faz um comentário também depois da final da Libertadores de 2022. Se eu embaralhei as letras ali, porque ele dá parabéns ao Flamengo, foda-se. Mas ele fala aqui também sobre o projeto Atlético. Parabéns também ao Furacão. Excelente campanha, outro trabalho sério e profissional que vem colhendo frutos. Eu vi algumas entrevistas, quando o Alex falava de gestão, e algo que ele bate muito na tecla é a questão de longo prazo. Eu tô curioso pra saber como o Alex Leitão, em que condições o Alex Leitão ele vem. Eu não acho que vai ser um cara pra chegar, bater no clube e sair. Eu acho que o Petralha vendeu pro Alex Leitão um projeto grande, cara. Pelas ideias que o Alex tem, pelos princípios profissionais que o Alex tem, eu acho que o Petralha vendeu uma ideia de ficar aí por uns bons anos e ajudar o Atlético a crescer ainda mais. Mas lembrando que o Alex Leitão ele fez muita parte do crescimento do futebol nos Estados Unidos, né? Então um cara que sabe potencializar projetos esportivos. É muito importante ressaltar esse tipo de cenário. Mais um tweet, vamos lá. Alguém precisa vir a público defender o produto brasileirão. Acho muito importante ele ter essa visão de mercado, de vender o conteúdo do campeonato pro torcedor, sabe? Que vem sendo constantemente atacado em sua lisura por aqueles que deveriam ser seus defensores. Será que não entende que ao fazê-lo prejudicam patrocinadores, detentores de direito e por fim, eles mesmos? E a gente tá falando de diretor. A gente tá falando de dono de SAF que inventa que existe corrupção no campeonato. Sabe? Então assim, ele se manifestar pró-campeonato e contra teorias da conspiração, acho que mostra um cara que vem trazer seriedade, vem trazer profissionalismo. Não é um cara que vai comprar qualquer discurso. É um cara que vai valorizar o produto e vai trabalhar pra que o Atlético consiga ser o melhor possível dentro desse produto. Não ficar criando historinha, sabe? Não ficar criando historinha. O modelo vencedor de pricing em estádio, de precificação de estádio, de ingresso em estádio é o seguinte. Pro Alex Leitão, que acho que é um assunto que interessa muito o torcedor do Atlético, já que é um torcedor do Atlético que de alguma maneira se sente isolado por parte da própria diretoria que bota ingressos abusivos. O modelo vencedor de pricing em estádio é 20% dos assentos respondem por 80% das receitas. Isso é muito comum no futebol americano, os grandes camarotes, as primeiras filas. Então existe um serviço prime, existe um serviço de luxo no esporte americano que dá uma sustentação muito significativa pra receita daquele jogo. Então não é o tiozinho que vai levar o filho e a filha pro jogo que vai pagar a operação do estádio. Mas talvez seja o patrocinador que queira ter um camarote na baixada, que vai ter que pagar um pouco a mais, mas ele vai ter também um serviço melhor. Ele vai ter também um retorno melhor, sabe? Assentos prêmios garantem uma satisfatória quantidade de ingressos a preços populares. Então, por exemplo, se você vende um ingresso prêmio a 300 reais, mas você oferece um serviço foda pra esses 300 reais, você pode cobrar 100 reais no ingresso de outra pessoa. E 100 reais, que é uma economia considerável em relação a 200, eu acho que é algo que faz muita diferença e pode ter arena mais cheia. Esse é o planejamento que precisa ser feito. Eu espero do fundo do coração que ele bote isso em prática. Se o Alex Leitão conseguir trazer pra mais perto a torcida do Atlético, se o Alex Leitão conseguir fazer a arena da baixada, está mais lotada, se o Alex Leitão conseguir fazer o torcedor realmente acompanhar mais de perto o Atlético, eu do fundo do coração. Mas do fundo do coração mesmo, acho que o trabalho dele já vai ter sido bem feito. Do fundo do coração, de verdade. A arena merece ter públicos maiores, o torcedor merece estar do lado do Atlético, o Atlético merece ter o torcedor ao seu lado. Outro tweet, tá? Os clubes deveriam, de forma unificada, não pela imprensa, propor e pressionar a CBF por melhorias de arbitragem. Os árbitros precisam ser profissionais, serem melhor remunerados e treinados. Esse negócio de sistema é bobagem. Mais uma vez, dá porrada em teoria da conspiração, mas deixa claro, a gente precisa de uma melhoria do produto e o produto também abrange a arbitragem. Lembrando que o Atlético, em muitos momentos, foi prejudicado nesse campeonato brasileiro. Jogo contra o Corinthians, vocês lembram do pênalti? Ou o pênalti marcado contra a gente no jogo contra o Santos, que não foi absolutamente nada. Enfim, cenários ali que a gente sabe que acontecem temporada atrás de temporada e o futebol brasileiro não consegue evoluir. Mas ter um cara com essa visão que pode passar, um modelo mais profissional para a arbitragem, acho que pode ser muito legal. Esse aqui eu achei curioso, cara, que ele fala assim. Às vezes me perguntam quais foram os melhores times que já vi jogar. Ao vivo. Difícil dizer. Mas abaixo segue em três que vi no estádio diversas vezes e que era um enorme prazer. Um show de futebol e talento. Aí ele traz o Barcelona do Ronaldinho, ele traz o Milan do Antilote do Cacá, da Arvore de Natal, enfim, e o Real Madrid dos Galácticos. Como eu falei pra você, a função dele não necessariamente vai ser tratar o futebol do Atlético. Mas é muito importante a gente saber que um profissional que vai ter um cargo de elite, que vai ter um cargo expressivo no clube, ele vai valorizar um futebol bem jogado. Porque em algum momento ele vai participar de uma reunião. E acho que a cultura de futebol do Atlético parte de um futebol bem jogado, tá, rapaziada? Ah, eu acredito bastante nisso. Acredito bastante de verdade. Então, acho que é uma boa notícia de alguma forma. Agora ele falando da MLS, né? Um produto que ele ajudou a construir de alguma maneira. Amanhã começa a temporada da MLS com ela um modelo ousado e disruptivo de transmissão de jogos. A gente sabe que o Atlético também é um clube que busca essa inovação. Essa temporada, a parceria com o maior streamer do Brasil, que é o Casimiro. Mas, acho que a gente pode alcançar voos maiores. Produção controlada e centralizada pela Liga pode ser bem legal. Tipo, não vai ter a transmissão da KZTV, não vai ter a transmissão da Globo, da TNT. Vai ter a transmissão da Liga e ela vai distribuir pra gente. E jogos disponíveis na plataforma de streaming Apple+. Imagina o Campeonato Brasileiro na Apple+. Pro estadunidense ver. Pro mexicano ver. Pro cara na Espanha ver. E inflar o peso do Campeonato Brasileiro. O resultado financeiro já é gigante. Agora é conferir como ficou o produto. Gosto muito dessa ideia que o Alex Leitão traz também, sabe? Mais um. 2023 será o ano mais importante do futebol brasileiro. Temos as chances de pavimentar uma das ligas mais fortes do mundo. A mudança já vem acontecendo. Gerson e outros já entenderam. Aparentemente a Ana Thaís não. Ele deu retweet num comentário que a Ana Thaís falou que o Gerson regrediu ao voltar ao futebol brasileiro. E acho que é muito legal. Ele basicamente diz. Os times estão ficando mais fortes. Se a gente tiver pessoas ao lado do Petralho pra passar o recadinho, que é o seguinte. Quanto mais time forte tiver, mais o produto vai ser melhor, mas o torcedor vai estar perto, mas você vai ganhar dinheiro. A gente só ganha. Então é mais uma esperança pra incentivar o Petralho a montar um grande time. É mais um personagem que pode mostrar o Petralho que não é gasto. É investimento. E acho que esse que é o desafio do Matos. Esse vai ser o desafio do Leitão. Esse vai ser o desafio do próximo diretor de futebol. Porque até onde a gente sabe, dinheiro tem. Até onde a gente sabe, dinheiro tem. Vamos aqui. Tenho lido, estudado e conversado com muita gente recentemente. O futebol brasileiro tem nesse momento uma oportunidade única de mudança exponencial de prateleiro. Se capturado, será sem nenhuma dúvida um dos maiores campeonatos do mundo nos próximos 10 anos. 2023 promete. É um entusiasta do futebol brasileiro. Eu acho que ele vai ser um entusiasta do projeto atlético. e acho que de alguma maneira a capacidade de negócio desse cara pode viabilizar uma SAF. Acho que pode ser fundamental nesse processo final de encontrar um investidor de montar time forte de fazer o Atlético dar passos pra frente. É esse tipo de profissional que eu quero ver no Atlético. Pode dar completamente errado? Pode dar completamente errado. Mas é esse tipo de profissional que eu quero ver no Atlético. Do fundo do coração. Tá bom? Tamo juntos. É nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu. Tchau.